O que é que está? Já vou me ensinar aqui agora Já vou me ensinar aqui Brass, assim... Vá, você sabe, você é da parada O vocí da parada O vocí da parada Vá, na cara, vai agora Para agora, que você é da parada Vamos orar para se şimdi Para, para agora para... Vamos, vamos... Aplausos Obrigado. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA